Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SuínoCast. Eu sou a Inês Andretta, de novo é muito bom estar aqui, conversar com vocês, abrir um novo assunto importante para a SuínoCultura, para a gente discutir. E hoje a gente vai ter uma oportunidade muito legal de trocar ideias aqui com Robert, ou Robert Gourney, que é médico veterinário, é formado na UFMG, e que apesar de ser uma pessoa muito jovem, tem bastante experiência, tanto na SuínoCultura brasileira, quanto na SuínoCultura norte-americana. E hoje a gente vai conversar bastante sobre isso, sobre esse comparativo, sobre essas estruturas que são, imagino, um pouco diferentes, esses desafios da vida do brasileiro fora do Brasil. Robert, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente hoje. Prazer te receber. Bacana, prazer te conhecer também, Inês. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho desse assunto, que em particular a gente gosta muito. É muito legal, né? E a SuínoCultura, às vezes eu brinco na sala de aula, que eu acho que existem algumas formações que, sei lá, formou em direito. É mais complicado a gente atuar num outro país, de transpor, enfim. Mas a SuínoCultura, ela tem muitas semelhanças, me parece, entre os países, entre o que a gente pratica aqui na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Mas ter essa visão de vários países é pra poucos, né? Eu queria te agradecer pela oportunidade de conversar com a gente sobre isso. Legal, e uma coisa bem bacana de ressaltar, assim, nessa observação que você fez, ela é importante porque, se você for considerar, assim, os demais países, o que eles enxergam do Brasil, sem dúvida nenhuma, uma coisa que preocupa demais eles, e que, a certo ponto, eles admiram também, é o agro. Então, eu acredito que não é só a veterinária, não, sabe? Ou não é só a SuínoCultura. Eu acho que todos, assim, esses profissionais envolvidos do agronegócio, né? Do agrobusiness, eles têm uma possibilidade muito grande de estar migrando aí pra outros mercados, assim, sabe? Assim que eu enxergo, assim, né? Igual você fez essa comparação entre o direito e a veterinária, né? Se você for pensar, assim, o americano aqui, ele sabe, ele tem consciência aí, mensalmente, como é que está a produção de grãos no Brasil, a produção de carne, né? Hoje, se for pensar aí das dez principais empresas produtoras de carne, né? O Brasil tem as três principais aí, né? Então, sem dúvida, o agro chama atenção muito de quem é de fora, assim, né? E é uma coisa que a gente tem que estar muito honrado, assim. Motivo de orgulho, né? É, motivo de orgulho, sem dúvida. Muito legal. É, mas antes de puxar esse assunto, né? Eu até já quase pulei aqui de curiosa que eu estou nas perguntas, mas eu queria, antes da gente fazer uma introdução sobre você, Robert, me conta um pouquinho da tua história, da tua carreira. Eu normalmente pergunto quando que a suricultura apareceu na vida da pessoa, né? Em que momento apareceram os porquinhos na sua vida? É, pra mim é interessante, porque, na verdade, eu saio de São Paulo, né? E praticamente a minha primeira intenção aí no curso de veterinária, sem dúvida, era aquela coisa, assim, do amor pelos animais e uma visão muito bacana dessa coisa veterinária, assim, de pequenos mesmo, né? E aí fui fazer faculdade na UFMG em Minas Gerais. E nunca fui uma pessoa também muito cabeça fechada, assim, pra outras áreas, né? Sempre me interessei muito por tudo de um pouco, né? E aí na veterinária, quando você chega, assim, né? Como qualquer estudante chega, né? E você começa a ver o universo, você assusta, né? E aí minha cabeça mudou completamente, né? E aí comecei, começou as matérias, né? Começaram todos. E aí, se eu não me engano, a partir do segundo ano eu comecei a fazer estágios, né? Aí fiz estágio em pequenos, né? Fiquei numa clínica durante o tempo. Fiz estágios na parte de bovino também, principalmente bovino de leite, que é uma área bastante forte ali no UFMG também, né? Aí fui pro vino de leite, avicultura, pequenos. E aí tive uma possibilidade de fazer um estágio numa granja de suínos. Ficar durante duas semanas numa granja de suínos na região de Patos de Minas. Patrocínio ali, né? E foi aí que eu encantei, sabe? Eu encantei por vários aspectos, assim, né? Primeiro pela produção, né? Já tinha me encantado pela produção, assim, nesse meu decorrer aí dos processos de estágios, assim, né? Eu já comecei... Eu não tinha essa consciência plena, mas eu notava que a produção era uma coisa que me estimulava, assim. Eu gostava muito desse processo, sabe? E uma coisa que eu gostei demais, assim, na suinocultura é a profissionalização, né? Do negócio e, principalmente, o reconhecimento do profissional que trabalha nessa área. Então, talvez, o que brilhou meus olhos, assim, sem dúvida nenhuma, foi essa junção dessas duas, né? Dessas duas coisas que eu comentei. E aí, desde então, que foi no quarto ano, eu já comecei a afunilar um pouquinho, sabe? Aí já dediquei praticamente toda a minha formação em suínos. Eu entrei em contato com o pessoal da Integral, que é uma empresa de consultoria lá de Minas. E aí eles foram, de uma certa forma, me direcionando, né? Para quais seriam os principais, assim, produtores que eles atendiam com diferentes tipos de produção, sabe? Eu fiquei em Guarapuava, fiquei uma semana lá em Guarapuava, duas... Não, umas duas semanas eu fiquei em Guarapuava, tinha uma produção de silagem de grão úmido, uma alimentação praticamente de toda a produção de suíno com silagem de grão úmida, né? Em Minas também, e aí fui. Me formei, né? E aí tive uma grande oportunidade de trabalhar na Perdigão, na antiga Perdigão, né? Que agora é BRF. E aí fui trabalhar em Goiás, em Rio Verde. Eu cheguei lá um pouco no terço final do projeto, assim, sabe? Eles tinham um projeto ali para ter 70 mil matrizes, e eles estavam com 50. Então foi muito bacana também, assim. Foi uma experiência bem legal. Então eu trabalhei na área de suínos lá, dando assistência técnica aos produtores, né? E participando um pouco desse crescimento da empresa, sabe? Com alojamentos, com chegada de material genético novo, né? E toda a estruturação, construção de granjas novas, né? E ali eu fiquei por três anos, né? E aí foi quando surgiu a oportunidade para eu trabalhar nessa empresa de consultoria a qual eu tinha feito o estágio. Trabalhei lá por um ano, e um dos consultores, ele tinha um grande cliente que, na verdade, era a empresa genética DB, que hoje representa a Dambred no Brasil, né? E foi aí que surgiu uma grande oportunidade que eu fui trabalhar lá, como gerente de produção. Principalmente nesse processo de consultoria, assim, seria uma passagem bastante interessante para mim, de uma forma, assim, geral da produção, envolvendo essa questão do topo da pirâmide de produção, assim, né? Que é onde ali você tem todo o direcionamento genético aí, dependente do mercado que você quer, né? E aí eu fiquei por lá, fiquei como gerente de produção por dez anos na DB. Eu era responsável pelas grandes núcleos que estavam ali em partes de Minas, e também por alguns multiplicadores ali próximos, né? E aí, depois desses dez anos, veio a despedida da empresa, né? Como tudo tem em seu começo e fim. E eu já tinha essa ideia, né? Desde 2010, eu participo de um congresso que tem aqui nos Estados Unidos que se chama Lehman Conference, né? E desde 2010, eu venho tendo esse contato com os Estados Unidos, né? Com esse sistema de produção, essa forma como aqui as coisas funcionam. E aí eu sempre tive essa ideia, assim, sabe? Em algum momento, eu tenho essa experiência, né? Mas estava programado, talvez, para uns anos ali mais para frente e tudo, né? E aí, por circunstância do destino, aconteceu, e foi aí que eu perguntei para minha esposa. Falei, e aí, o que você acha? Você topa essa empreitada? A gente tem dois filhos, né? Eu tenho o Pedro e o Arthur. O Pedro agora está com oito anos, e o Pedro está com seis, e o Arthur com oito. E aí, falei, olha, os meninos acho que estão na idade boa. Faz três anos que a gente está aqui, né? Eles estavam com cinco, seis, seis e três, por aí, né? Eu falei, olha, está numa idade excelente, e o momento, eu acredito que seja agora. Ela assustou, assim, de começo, né? Eu estava com a negociação com algumas empresas no Brasil, mas estava muito com essa ideia, sabe? Porque eu falei assim, eu acho que agora é o grande momento da gente realizar esse sonho, esse objetivo que eu tinha mesmo, sabe? E aí, demorou um dia. No dia seguinte, ela falou assim, eu topo. Aí eu falei, então, ótimo. E aí, eu comecei a fazer os contatos, né? Comecei a fazer os contatos, tudo. E aí, tive um excelente contato aqui com o pessoal da DNA, né? Eu já tinha tido, porque, na verdade, a criação dessa empresa aqui de genética nos Estados Unidos, ela é um pouco semelhante com a DB Dumbred, né? Na verdade, inicialmente, bem lá no início, eles iniciaram importando animais da Dinamarca. Eles eram um multiplicador aqui, um núcleo multiplicador aqui nos Estados Unidos. E aí, numa renovação de contrato ali, eles resolveram não renovar e aí estruturar toda uma equipe de melhoramento, um processo de melhoramento, para atender melhor o mercado americano, sabe? Então, queira ou não queira, essa similaridade entre as duas empresas me puxou também para essa daqui, né? E aí, eu estou aqui por três anos. Então, faz três anos que eu estou aqui. Resumindo um pouquinho assim, Que legal! O processo todo, sim. Que legal! Eu tenho um Pedro de três anos também, a gente, às vezes, tem essa mesma conversa, né? De que é uma idade legal, né? E como é que foi a adaptação, Robert? Como é que é trocar de carreira, de carreira não, né? De empresa, mas, ao mesmo tempo, trocar de país. Trocar muito do contexto, assim. Como é que foi para ti? Ó, eu posso te falar que a gente ainda está em processo. Ele, sem dúvida nenhuma, assim, o início, assim, eu, com certeza, eu subestimei, assim, sabe? Eu tinha uma ideia do que seria, mas, realmente, até porque, é um choque muito grande, igual você falou, não é só de empresa, mas é cultural, é clima, né? Então, se você for pensar assim, a grande produção de suínas, ela está no norte dos Estados Unidos, né? Iowa, Minnesota, Dakota do Norte, né? Illinois, então, são regiões onde você tem, aí, no mínimo, seis meses de frio com uns três abaixo de zero, né? Uns três meses, aí, com temperaturas abaixo de zero. Então, já começa o processo... É diferente, né? Para quem sai de Minas, né? Exato. Exato. Não foi só o pão de queijo que a gente ficou com saudade, não. E aí, teve esse grande desafio, né? Então, sem dúvida, a gente já está numa situação, né? Bem diferente. E outra também, né? Quando a gente chegou aqui, acho que dois ou três meses depois, aconteceu a pandemia. Igual você comentou comigo, né? Que a gente estava falando, né? Então, aconteceu a pandemia, e aí, logo depois, eu fiquei trabalhando, e minha esposa e meus filhos em casa e aquela situação, sabe? Não foi nada fácil. Para ninguém foi, né? Para ninguém foi nada fácil. Mas a gente ficou aqui realmente isolado de tudo, de todos. Nem família, nem amigos a gente tinha, né? Então, mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente vai estar nesse processo assim, a gente se orgulha muito hoje já, sabe? O tanto que a gente se fortaleceu como família, sabe? Que legal. De ver hoje os meninos já, já assim, bem, como é que eu diria, adaptado, imergido à cultura deles também, né? E aos poucos, né? Com a nossa também, né? Então, sem dúvida. Eu subestimei, mas estamos aqui, firme e forte. Eu te fiz essa pergunta, porque essa é uma pergunta que eu escuto bastante na sala de aula. Tem muita gente que faz, que está fazendo a formação aqui, mas com essa, com esse propósito já, assim, de, até como tu comentou, né? Uma questão de planejamento de carreira, assim, pensar, não, em algum momento, eu quero isso, eu quero viver essa experiência, né? E, é, subestimar no... É, é um aprendizado, né? Por exemplo, assim, uma coisa que eu nunca imaginei, assim, por exemplo, a importância do espanhol. É impressionante, a gente, a gente escuta falar, né? Que a segunda língua aqui dos Estados Unidos é o espanhol, mas a gente não faz ideia, assim, do quanto que o espanhol está dentro da, da civilização americana e, e se torna um grande diferencial para o profissional que sabe falar. É impressionante, assim, uma das coisas, assim, um dos, né? Além do meu conhecimento que eu tenho, sem dúvida nenhuma, o fato de eu falar espanhol e inglês está sendo um ponto extremamente importante aqui. Porque, o que que acontece? Existe uma negociação entre os países, né? O NAFTA, e existe um tipo de visa que é específico para profissionais entre México, Estados Unidos e Canadá. Chamam o visto TN. Esse visto TN, ele só é permitido para pessoas que têm curso superior. Seja veterinário, seja odontólogo, seja dentista, seja agrônomo, seja qual for. Você tem a possibilidade de vir trabalhar aqui bem mais fácil do que, por exemplo, o visto que eu tive que aplicar que é extremamente difícil, né? Bem mais fácil. Com essa relação que está hoje, não só do dólar com real, mas também está com dólar com peso, está viabilizando demais o pessoal formado no México vir trabalhar aqui. então hoje, praticamente todas as empresas estão contratando muitos mexicanos, veterinários, agrônomos, para ser sincero, se tiver qualquer relação com o agro, eles têm a possibilidade de aplicar e conseguir o visto. Então, a maioria deles vem para cá, não falam inglês, e aí entra nessas questões, sabe? Muitas vezes até para assumir algumas unidades, né? E aí você consegue fazer esse esse treinamento inicial, essa ajuda inicial, né? E eu não fazia essa ideia, né? Não tinha essa ideia da necessidade. Então, foram duas línguas que naturalmente eu desenvolvi mais aqui, sabe? Eu tinha uma ideia, né? Mas tinha uma boa noção da língua, mas sem dúvida que eu tive que naturalmente praticá-las e aperfeiçoá-las, assim, né? É esse tipo de desafio, assim, que às vezes a gente não imagina que também acaba e que sem dúvida nenhuma só soma como profissional, né? Ah, sim. Tudo é crescimento, né? É aquela história velha, né? De sair da zona de conforto, de se desafiar, você vai estar se expondo, obviamente fácil não é, né? Mas é crescimento. É, e se você for pensar em toda a América, assim, né? Se você for pensar praticamente só nós que falamos o português, né? Então, você saiu, você saiu aí do Brasil, sem dúvida, o inglês e o espanhol vai, exato, te ajuda muito, né? E tem muita gente que vive aqui nos Estados Unidos praticamente só falando espanhol. É, já ouvi isso também, mas eu, é, eu não falo direito, então. Mas a necessidade, a necessidade faz o desenvolvimento, assim, a gente aprende a nadar, né? Quando cai na água. Exato, exato. E sobre a cadeia produtiva, assim, o que que te chamou mais atenção, o que que te surpreendeu mais quando você entrou no mercado da suricultura americana, assim? Eu me refiro, talvez, num primeiro momento, a mais a organização, assim, administrativa das cadeias, enfim. o que são, talvez, talvez, se a gente for pensar com relação à velocidade da tomada das decisões, aqui são muito rápidas, né? Aqui a velocidade com que eles tomam as decisões é impressionante, assim, né? Tem uma certa avaliação, assim, bem rápida, financeira, pontos positivos, pontos negativos, tomada decisão é implementada, é um negócio, surpreende, assim, a velocidade com que as decisões são tomadas e outra coisa, sem dúvida nenhuma, o volume, sabe? É impressionante, assim, o volume em que eles, assim, o tamanho das granjas, quando eu falo volume, assim, né? É com relação ao volume, assim, o tamanho das granjas, seja uma UPL, né? Uma unidade produtora de leitão, sejam as creches, sejam os terminadores, né? E aí, de uma forma como um todo, não só o volume de cada unidade, mas também com relação aos proprietários, né? Então, por exemplo, assim, essa empresa que eu trabalho, ele também tem um proprietário, e esse proprietário também, ele tem 70 mil matrizes, né? É um negócio assustador, assim, né? Mas isso é muito comum aqui, né? Algumas famílias terem aí entre 10, né? Entre 10 até 60 mil matrizes, né? Então, as granjas normalmente é de um, é de um porte maior. Essa segmentação entre sítios aqui é praticamente, hoje, hoje, praticamente é impossível você encontrar uma granja de ciclo completo, no máximo que você encontra, talvez uma creche ali próxima à unidade de produção de leitão, né? Mas, praticamente, muito em função desse desafio que eles têm com a PIRS, né? Isso, todos esses anos, e até hoje, sem dúvida, é um desafio muito grande para eles, né? E isso, naturalmente, as granjas menores ou se tornaram uma creche, ou se tornaram uma terminação, ou eles juntaram 3, 4 unidades e formaram uma unidade produtora de leitões ali, então, mandando animais para outro local, né? Então, você vê, é muito comum isso aqui, sabe? É esse, essa concentração, é esse volume de animais ali, trabalhando de uma forma mais, mais de lotes, assim, sabe? Mais um volume grande com relação a tudo. Essa, talvez, eu colocaria como, talvez, uma das grandes diferenças, e pensando até sanitariamente, assim, eles, eu sempre penso, assim, é porque o desafio que eles têm com a PIRS é extremamente grande, é uma doença, assim, que, todo ano, eles têm batalhado muito, gastado muito dinheiro, principalmente, não tanto com temas, principalmente no processo da tentativa de erradicação, sabe? E, às vezes, com temas, muitos processos de erradicação que acontecem também. E, nesses processos de erradicação, naturalmente, muitas doenças bacterianas são eliminadas, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar como micoplasma, A PP, né? São, são enfermidades que no Brasil acometem muitas granjas, né? Então, muitas são positivas, e constantemente estão lutando com essas doenças bacterianas, né? Aqui nos Estados Unidos, em função dessa, dessa demanda que o PIRS acaba causando em você combater, em você erradicar, essas bactérias, praticamente, muitas unidades foram erradicadas. Então, não é um assunto tão discutido assim como no Brasil, sabe? Então, é mais doenças virais, muitas vezes, assim, que causa um impacto econômico maior, quando eu, às vezes, comparo, né? E, e aí a estrutura das unidades, elas favorecem todo, todo esse processo, né? Com relação até à possibilidade de um processo de erradicação, né? Você tendo uma unidade produtora de leitões, né? Completamente separada de uma creche, de uma terminação, muda completamente o cenário, numa tomada de decisão de eliminar uma, seja ela qual for, né? Seja micoplasma, seja APP, seja PIRS, né? Ou PED. Então, essa talvez seria um panorama, assim, uma forma que eu vejo de comparar um pouco as duas, as duas uniculturas. Ah, interessante. E, uma coisa que, que eu acho que é legal até, inclusive dentro desse tópico de sanidade, né? Porque a gente, eu acho que a gente brasileiro tem uma certa síndrome de vira-lata. Exato. A gente, às vezes, se diminui demais e até, tu bem comentou, né? A gente tem uma, a visão que o mundo tem da gente, às vezes é melhor do que a visão que a gente tem da gente mesmo. Principalmente no agro. E, agora conhecendo mais do cenário americano, norte-americano, né? Em que que a gente é competitivo aqui, que a gente é bom, e o que que a gente não é bom, que a gente tem que melhorar, que são pontos, assim, que, que são fracos da, da nossa cadeia aqui. Bom, com relação à produtividade, assim, eu não tenho medo em falar que a gente encontra produtividades semelhantes e melhores no Brasil. Eu não, não acredito que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, se a gente for pegar aí o volume de, de granjas, desmamando mais leitões por porca, eu acredito que no Brasil ainda, a gente, sem dúvida nenhuma, tá, tá bem à frente, né? A média, a média de animais aí, desmamado por porca ano aqui nos Estados Unidos, é, é bem inferior com relação ao Brasil, né? O que muda é essa, essa, essa questão de volumes, né? Os Estados Unidos, ele tem um volume de matrizes praticamente mais que o dobro do que o Brasil tem, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a produtividade eu colocaria, né, melhor no Brasil, até pelas, questões de mão de obra que a gente tem, né? Isso é uma coisa que, que nos ajuda demais também, sabe? Então, né? Essa questão da mão de obra, sem dúvida, é um grande, é um grande problema aqui nos Estados Unidos, então, pelo fato da gente conseguir ter um volume de mão de obra, volume mesmo, são pessoas a mais dentro das unidades, a gente consegue, sem dúvida, aí ter um cuidado muito, muito maior com, seja com a porca, né? Ali na, na OPL, seja com o leitão na OPL, então, naturalmente, a gente, a gente consegue atingir produtividades aí, melhor. eficiência com relação a custo, isso aí vai depender de empresa para empresa, né? Isso aí, né? É uma coisa bem, bem pessoal, o americano, sem dúvida, né? O que eu percebo aí, ele tem um controle dos custos bastante, bastante na ponta do lápis, assim, né? Eu colocaria, talvez, esses pontos, assim, né? E uma coisa que o americano trabalha muito é com relação à tecnologia, né? Por ele não ter esse volume, né? de pessoas que a gente tem para simples trabalhos, né? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, para você subir uma cortina, né? Para você controlar a temperatura de uma sala, para você alimentar um animal, uma porca, né? Aqui, de uma forma geral, eles têm muita tecnologia, tecnologias boas e baratas, né? Então, praticamente, a gente tem dentro de uma unidade ali, seja ela o OPL, o creche ou terminação, você tem todo um, um controle total do ambiente, né? Então, eu tenho, se eu quero um pouco mais de ar, eu tenho ventiladores, eu tenho um sistema ali que controla, se eu preciso aquecer, eu tenho aquecedores em cada sala, se eu preciso resfriar, então, assim, eu consigo controlar tudo, o consumo de água, e isso eu consigo monitorar tudo via computador, né? Tanto que a gente tem alarmes aqui, né? Que primeiro chama o gerente da granja, depois chama o supervisor, e alguma coisa tem que ser feita, se alguma coisa não estiver de acordo lá, sabe? Então, esse, essa, 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 como é que eu diria, assim, essa utilização maior da tecnologia, sem dúvida nenhuma, tá, tá aqui nos Estados Unidos, né? Sem dúvida, eles estão, estão mais, tem mais disponibilidade, né? Pra nós ainda, sem dúvida nenhuma, é tudo muito caro, até porque, né? A gente, a gente tem que importar praticamente, né? Todo esse material, e ainda mais agora com essa relação aí, dólar e real, fica um pouco difícil. É, não tá ajudando. Não, com certeza. É, na verdade, até de outras estruturas, né? Agora, o 5G, a gente vê chegando, algumas cidades, enfim, mas quando você olha pro interior, pra onde estão as granjas, né? A gente fala muito de infraestrutura, às vezes, lembra de estrada, ferrovia, né? Mas tem essas outras acessórios, né? A tecnologia não chega sozinha dentro da grande janela, não vai funcionar sozinha se não tiver uma conexão legal, enfim, uma rede que apoia, Interessante. E uma coisa que, no Brasil, se a gente for pensar, o nosso, né? Um país gigante, assim, assim como os Estados Unidos também, mas a gente tem muita variabilidade, né? De surroculturas, assim. Aham. É. Tem pequenas, bem grandes, tem, né? A sonicultura do centro do país, diferente, inclusive por conta do clima, por tudo aqui do sul. Como é que é? Nos Estados Unidos tem essa variabilidade também, entre as regiões, enfim, ou não é tão marcante, talvez, quanto a gente? Não. Eu acredito que existe essa variabilidade, né? Mas ela não é uma variabilidade tão alta como tem no Brasil, sabe? Ela, de uma certa forma, ela atingiu um padrão, sabe? Ela já tem um certo padrão ali, que é, tipo, pequeno, não vou dizer pequeno, né? Porque às vezes a gente fala pequeno, mas às vezes pequeno já tem 12 mil matrizes, né? Então, eles são pequenos, médios produtores, né? E algumas organizações, né? O que é muito comum aqui nos Estados Unidos também? Algumas organizações tomarem conta do negócio de alguns produtores. Então, entra como se fossem investidores, né? Então, na verdade, eles vão iniciar um projeto lá, por exemplo, de 10 mil matrizes. E eles falam, Inês, você quer entrar nesse projeto, você, por exemplo, entra dentro dessas 10 mil, você entra com 2 mil matrizes. Então, é como se fosse uma associação, assim, você é um produtor, mas, na verdade, você está investindo numa empresa que vai fazer todo o negócio para você e você vai ter uma rentabilidade, né? Então, isso tem projetos novos e tem produtores entrando um pouco nesse sistema também, sabe? Que aí faz o controle total do negócio seu mesmo, sabe? Que é a parte de funcionário, é a venda dos animais, né? E aí a coisa vai entrando nesse processo padrão, assim, que eu te falei, com relação a volumes, lotes, negociação de valores, né? E praticamente tudo contratos, né? Tudo contrato. Produção de milho, já sabe para onde vai, já tem um contrato ali já feito. Os animais que você vai produzir, desse ano todo, já estão praticamente todos vendidos. Não tem muito essa informalidade, assim, de chegar no mês e falar assim, para quem que eu vou vender meu animal, sabe? É legal, até porque nesse porte, né? Exato. E quando a gente pensa, não sei, uma visão que eu tenho, embora conheça pouquíssima, assim, da estrutura americana, me vem muito em mente o into finish, por exemplo, né? Quando a gente pensa, pensa uma coisa que representa, assim, e que a gente trabalha pouco aqui. É muito comum o into finish, se a gente pensar em manejos aí, de crash, de terminação, difere muito do que a gente faz aqui? Como é que tu colocaria? Não, eu te falo que não. Não, teve uma... O que eu noto hoje, assim, eu já não noto projetos novos, nenhum into finish, sabe? Eu já noto que já, assim, teve um aumento nos Estados Unidos, que foi um pouco antes até de eu chegar, que existia, né? Assim, um aumento, um crescimento, assim, do into finish, mas hoje não. Hoje eu noto que eles, eles praticamente retornaram a esse pensamento com relação a ter o sítio de crash, o sítio de terminação, e que a possibilidade ali de você economizar em instalação, você perde muitos outros aspectos, sabe? principalmente com relação ao custo que você vai ter em uma instalação maior para manter um ambiente necessário para um animal desmamado, né? Ele é uma... É impressionante, assim, né? Porque em regiões frias, assim, você manter um galpão daquele realmente aquecido, né? Vamos colocar aí a 30, 32 graus Celsius, que seria a temperatura ideal para um leitão, então, ele custa muito, né? Então, já entrou um pouquinho nessa questão do custo e o americano parou e falou assim, não, realmente eu consigo ter uma melhor produtividade e não ter esse gasto excessivo, principalmente com todo esse aparato, assim, da estrutura para um leitão desmamado e também depois para um terminado, né? E vai de volta aquilo que você comentou antes, né? Os sítios separadinhos, a gente tem outras... Ganha outras possibilidades, né? Também com essa questão dos sítios separados. Legal. E quando... Uma outra coisa que eu... É pura curiosidade que eu estou te fazendo essa pergunta, né? Acho que a gente tem uma ideia... Quando a gente fala de bem-estar, que é um outro assunto, mas que eu gostaria de chamar ele para a nossa conversa. Quando a gente pensa se na cultura europeia é fácil de caracterizar, né? A surocultura europeia, geralmente, ela puxa a frente nessas questões de bem-estar. Quando a gente fala de surocultura brasileira, são iniciativas que... É difícil caracterizar uma iniciativa só. A gente tem muitas, mas não tem, talvez, uma padronização tão grande, assim. Como é que funciona nos Estados Unidos? Isso é um debate muito comum entre as questões de bem-estar em geral, assim, ou também é talvez parecido com o Brasil nesse quesito, assim, de serem iniciativas das empresas, de serem iniciativas mais... Não tão globais quanto é a gente... A imagem, pelo menos, que a Europa passa. É, não, sem dúvida. Acho que essa percepção sua, assim, ela é bem... Ela é bem... Está bem correta mesmo, assim, sabe? Sem dúvida nenhuma, a Europa, nesse ponto, até por uma série de normativas que eles tiveram lá, em alguns países um pouco mais severos, outros não tanto, mas eles, né, eles praticamente já estão implementados o bem-estar animal dos grandes países produtores da Europa, de suínos da Europa, né? Que é Dinamarca, Espanha, né? São muito, muito fortes aí. Nos Estados Unidos, tem essa discussão, não está mais tão... Como é que eu diria, assim, para você? Não está mais tão em alta como já teve em alguns anos atrás. Mas, né, por exemplo, no Lema, eu lembro de no Lema, há sete anos atrás, praticamente sempre... Sempre ter uma, duas, três ali apresentações com relação a isso. Diminuir um pouco... Algumas empresas, né, não vou dizer... Não consigo ter essa ideia geral, assim, do mercado como um todo, né? Mas eu visitei, tenho conhecimento que algumas empresas já possuem, pelo menos ali... Essa questão de bem-estar animal, ela está muito associada com essas máquinas de alimentação eletrônica na gestação, né? Então, vamos pensar, assim, se a gente for resumir nisso, né? Que não é só isso, né? Mas vamos colocar... Se a gente for resumir um pouco nessa questão, tem. Tem muitos produtores aqui que compraram, né? Já enxergaram que é um processo de produção completamente diferente, né? Que tem que aprender, né? Seja ele com máquinas de alimentação eletrônica, seja em baia coletiva, seja... Depende de qual sistema você opta ali, e você tem um aprendizado muito grande, né? Mas não é... Não é nem de longe 100%. Eu acho que, na verdade, só vai acontecer esse processo de transição mais acelerado e não tão tímido como eu poderia dizer que está hoje, o dia em que existia alguma normativa, um dia em que existia uma obrigatoriedade e que dificilmente, não sei, não acredito em vir nesses próximos anos, assim, tão, né? Tão recente, né? Eu não sei, eu tenho um pensamento, assim, essas questões de bem-estar animal, assim, elas vêm em momentos onde o ser humano, onde a economia, ela está estabilizada para bom. Quando surge uma crise, né? Uma coisa, assim, eu acho que é um pouco instintivo, é uma percepção minha, né? Pode ser que eu esteja completamente enganado. Mas o que eu percebo, assim, é que a preocupação do ser humano, assim, com relação à possibilidade das coisas vitais, né? Então, com relação... A gente sabe que depois do Covid, sem dúvida nenhuma, muitos países aí estão passando por problemas, né? Financeiros, inflação muito alta, e que, em resumo, falta comida na mesa, né? Então, eu sempre fico pensando, assim, como é que você vai falar em bem-estar animal se tem, né? Se tem muita gente aí que... Né? Então, assim, eu acho que esses assuntos, assim, naturalmente, essas duas coisas, elas acabam estando, de uma certa forma, correlacionadas, sabe? Então, eu acho que em função também dessa crise que a gente teve aí, que a gente está passando, na verdade, com relação ao Covid, talvez vai prorrogar um pouquinho mais ainda uma exigência como essa, ou uma normativa, ou, né? É, momentos que vêm mais à tona, fica mais forte o debate, né? Exato. E até como, talvez, pressão do próprio mercado consumidor, né? Tem momentos em que o... Ou aceitar pagar pagamentos diferentes para tipos diferentes de produto, né? E aí, eu te faria uma outra pergunta, que é sobre o mercado consumidor mesmo, né? A gente conhece um pouquinho do mercado consumidor, do que o brasileiro gosta na carne suína, né? Como é que é essa visão do americano? E como é que isso impacta no melhoramento genético, por exemplo, dos suínos, né? Você trabalhou em empresas... Trabalha em empresas de genética, teve essa visão dos dois países? muda muito? Não. Nesse ponto, nesse ponto é bastante semelhante. Os dois países são muito semelhantes, assim. Uma preferência, né? Pela carne bovina muito parecida, né? Um consumo, até certo ponto, semelhante. E... Não. Não noto, assim, não. Uma diferença muito grande, não. Na verdade, o que eu noto, assim, é uma preocupação cada vez mais com relação à qualidade da carne, principalmente pensando no sabor, assim, né? No marmoreio dela. E o início aí de um processo de trabalho para trazer um terminador em que você, né? Que, na verdade, o duroc vem crescendo muito, assim, como um terminador para atingir uma qualidade de carne superior, principalmente com relação marmoreio, né? E, sem dúvida nenhuma, o sabor da carne suína, né? Então, eu percebo, talvez, esse movimento nos dois países. Por isso que eu digo que elas são bem semelhantes, assim, né? Esse movimento, assim, pensando na qualidade da carne e dando preferência aí para esses animais em que você consegue um marmoreio melhor sem perder nem de longe a eficiência limitar, que, sem dúvida nenhuma, é o que impacta direto no bolso do produtor, né? É. É o que mantém funcionando o sistema. É. Exato. Que legal. Legal saber disso. Interessante. É. E... Eu acho que eu vou mudar um pouco de assunto, mas é uma outra curiosidade muito grande em mim, assim, e, de novo, talvez seja uma questão que eu escuto muito dos alunos, né? Dentro da sala de aula, nas conversas que a gente tem, assim. Essa mudança que tu teve na tua carreira, né? Com certeza te exposa a demandas diferentes, né? São mercados diferentes, enfim. O que que você diria para uma pessoa que, poxa, eu gostaria de fazer essa transição na minha carreira ou um aluno que está em formação ainda, mas que gostaria que veja essa oportunidade, diria, né? De trabalhar fora do país por um tempo, por uma vida, né? Como se preparar para isso? Tem como. Legal. Muito bacana essa pergunta. Eu gosto muito, assim, desse bate-papo com estudante, às vezes, sabe? Uma coisa que eu acho muito bacana, assim, né? É você entrar na veterinária e trabalhar, né? Estudar durante o curso, assim, e tentar o máximo você ter a sua cabeça aberta, assim, sabe? O máximo. Eu acho que qualquer experiência, né? Qualquer experiência dentro da área que você já escolheu, ela vai ser muito válida, né? Ela vai ser muito válida. Porque ali parece que encerrou, na verdade, o seu processo de decisão da sua carreira profissional, mas pelo contrário. Na verdade, você entrou num outro universo que é extremamente grande, né? Se a gente for passar desde a inspeção animal, né? Até para a produção clínica, nutrição, é um negócio muito grande. Então, assim, se for pensar por um estudante, assim, o que eu diria, assim? Não decida, né? Não decida inicialmente, assim, né? O que você quer trabalhar de início. E se tiver decidido, deixe a sua cabeça aberta para viver qualquer tipo de experiência em qualquer área que seja, que mesmo você ter decidido, você vai ter mais certeza do que realmente você quer no final do curso, sabe? Isso é uma coisa que ajuda muito, sabe? E pensando com relação à carreira fora, sem dúvida nenhuma, o principal é a língua, né? Você ter o domínio de uma outra língua, seja espanhol, seja inglês, ela te causa uma naturalidade, assim, em você enfrentar esse desafio, sabe? Porque, instintivamente, você, muitas vezes, você se trava nessa... Nesse desafio, nessa aventura, né? Nesse sentido, sabe? Então, o que me encorajou demais, sem dúvida nenhuma, né? Sabendo... Porque quando você vem... Quando você vem morar num outro país, assim, você é como se você nascesse de novo. É interessante isso. Porque, por exemplo, assim, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, você tem que... Você tem que aprender como é que você faz sua identidade americana. Identidade, assim, como é que você vai chegar e... Sua carteira de motorista, né? Então, você tem que fazer... Estou dando exemplos, assim, né? Por exemplo, você tem que ter o seu CPF aqui, né? Que é o Social Security Number. Então, você tem que ir atrás pra você ter o seu CPF aqui nos Estados Unidos. Depois, você tem que ir atrás da sua carteira de motorista, né? Você tem que estudar. Você tem que fazer a prova lá com a pessoa do seu lado, que te relembra, né? E te relembra até momentos antes da faculdade. Então, você se sente assim, peraí, eu já passei por isso antes. Então... É... Abri a primeira conta no banco. Exato. Eu morei um tempo no Canadá. Eu lembro de abrir a primeira conta no banco e deles não me pedirem documentos. Quase eu pensei, gente, esse povo acredita muito em mim. Eles não vão... Se eles não vão pedir referência, né? É muito engraçado essas informações, assim. Exato. Então, são coisas assim... Toda experiência é válida, né? Essa vida nossa é um sopro. Então, sem dúvida nenhuma, toda experiência é válida, assim, né? Eu tenho dúvida que essa experiência sua no Canadá, não... Tudo... A gente passa, sem dúvida nenhuma, momentos muito difíceis, né? Não tem nada... Eu sempre... Eu sou um cara muito pé no chão, muito realista, às vezes, sabe? Demais, até. Então, eu não gosto de florear nada, sabe? Eu não vejo... Essa minha mudança pra cá não tem nada de flores, né? Não tem nada de só coisas boas. Pelo contrário, né? É um processo muito bacana, assim, no sentido de... Até uma certa humildade, uma certa, né... Assim... Humildade em relação ao tanto de coisa que você tem pra aprender, né? De você se adaptar, de você... Adaptar, que eu falei, você aceitar a cultura do outro, né? Então... Então, sem dúvida, eu acho que, assim, pra um estudante, pra uma pessoa que tem essa ideia, assim, eu acho que essa... Esse pensamento, assim, aberto, né? Essa cabeça aberta... E isso, acho que... Cada dia mais esse jovem de hoje em dia tem isso, e isso é muito bacana, né? Sem dúvida... Esse contato com outras línguas também, pra eles, tá muito cada vez mais próximo do que foi pra nós antigamente, né? Então, eu acho que cada vez mais... Esse profissional tá pronto pra esse tipo de experiência que eu tô e, quem sabe, né? Muitos ainda virão e, sem dúvida nenhuma, é muito bacana. Eu super recomendo. Que legal. É legal tu falar que nem tudo são flores, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falo muito, assim, pra... Às vezes, essa... Principalmente a geração que tá vindo, assim, né? Ela tem até a questão das redes sociais muito forte, assim. Então, às vezes, alguém vai pro exterior e a pessoa acha que a vida dela é o Instagram dela, né? Não é. Tem coisas... Tem umas coisas que a gente passa quando tá morando fora que... É... Essas a gente nem sempre passa no Instagram. Exato. É, mas são situações como tu disse, né? De dia a dia, às vezes, situações assim que você fica meu Deus, eu não sei como é que resolve isso, né? Porque eu... Não existe isso, né? Cadê o CPF? Não tem CPF nesse país. São coisas simples do teu dia a dia e... Nem tudo são flores, mas são crescimentos, né? São etapas que fazem a gente crescer bastante. E eu acho que uma coisa legal é também... Tu bem comentou, né? De se expor a várias situações, assim... Várias experiências. Porque você sempre traz algo de uma experiência e leva pra outra, né? Esse comparativo que tu fez do Brasil com os Estados Unidos, tem coisas daqui que a gente leva e aplica lá e vice-versa, né? Isso é muito legal. Só que tem que conhecer os dois que ele consegue fazer isso. Exato. E o que a gente nota, né? Não só na veterinária, mas em qualquer outra carreira, né? A especialização ela tá ficando cada vez mais... Isso é outra tecla. a batida, né? Cada vez as pessoas mais especializadas num determinado assunto, né? Então, esse conhecimento geral, nossa, ele é muito válido. E não deixa de ser aplicável em qualquer área, né? Muito legal. Muito legal. Ah, que joia, Robert. Robert. Eu tô trocando seu nome várias vezes. Tu disse que eu ia chamar os dois, agora não deu isso. Aí eu não bagulizei. Muito legal. Essa foi uma conversa nossa aqui que eu tirei várias dúvidas minhas. Eu tinha uma sequência de um roteiro, né? Mas eu, por conhecer muito... Eu conheci um pouquinho da sua cultura ali do Quebec, mas dos Estados Unidos eu conheço muito pouco. Muito legal. Muito legal. Obrigada por compartilhar tanta coisa com a gente aqui. Tenho certeza que mais gente assim como eu aprendeu a ser. Não, que joia. Fico muito feliz de ter conseguido contribuir aí um pouco pra qualquer espectador que estiver nos assistindo. Muito feliz mesmo. E com certeza contribuiu bastante. Acho que sempre fica um convite de, não sei, pensar, né? Pensar outros países. Agora a gente fica com essa curiosidade de repente, né? Como é que são os outros países ainda? Como é que são essas estruturas? Como é que a gente pode ir lá e copiar uma coisinha legal, trazer pra nós e também exportar muita coisa que a gente faz bem aqui, né? Obrigada. Muito obrigada pelo teu tempo por ter aceitado esse convite. É um prazer conversar com você. De nada. Que isso, né? Prazerão, meu. Bacana demais. Foi um prazer muito grande me sentir um pouquinho mais próximo aí dessa minha terra amada que é o Brasil. Coisa boa, coisa boa. Se tivesse um torresminho aqui, um pão de queijo, não fazia uma coisa mais... Aí ia só dar água na minha boca. Muito bom. E a gente agradece também a todo mundo que nos ouviu até aqui e a gente espera de novo, né? Que essa conversa tenha deixado algumas sementes aí pra gente levantar mais questões, pensar mais e ajudar mais nessa atividade tão legal que é a Sena Cultura. que é a Sena Cultura. E a Sena Cultura. E a Sena Cultura.